No ar o Anas Christmas 2024 com vídeo de comprinhas para você Oi gente tudo bem? Mais uma vez vídeo de comprinhas aqui no meu canal para esta temporada Anas Christmas 2024 Eu amo compartilhar com vocês cada produtinhos, cada ida minha em algumas lojas E mostrar os produtos que eu vou estar usando para esta temporada Mas antes de eu mostrar, quero convidar você a vir se inscrever no meu canal Vim deixar um like, comentar, indicar o canal para os teus amigos, os teus familiares E também ativar o sininho para você estar recebendo as notificações Na semana passada eu estive na Michaels, eu já mostrei essa loja para vocês Quando eles estiverem colocando produtinhos de Natal Eu vou levar vocês comigo para vocês verem os preços, os produtos, as tendências Agora nós estamos pertinho da festividade do Halloween Então já tem muitas coisas nessa tonalidade do preto, do roxo, do laranja Que são as cores que eles usam para esta festividade que aqui eles gostam muito Particularmente eu não gosto Mas eu trouxe algo nessa tonalidade porque eu quero trazer uma proposta de mesa posta natalina para este ano Usando o preto Então vocês estão vendo aqui um ramo de flor preta Não estranhe, mas eu tenho certeza que vai ficar muito bonita nesta composição Comprei poucas coisas, o vídeo vai ser bem curtinho Mas eu gosto de compartilhar tudo com você para que sirva de inspiração Para que você veja algo aqui que você ache que vai combinar Que você já tem em casa E venha fazer composição de alguma mesa posta Ou de alguma decoração que você venha fazer neste Natal Então eu vou começar com as fitas Comprei quatro fitas Estavam com um precinho muito bom E eu queria trazer para esta proposta de mesa posta Que eu quero fazer para você usando esta tonalidade de preto E eu comprei esta fita no preto com dourado E no branco com dourado E eu vou mostrar depois de pertinho para você Eu comprei esta fita aqui Ela é preta E ela tem umas bolinhas douradas Um preto fosco Então ela tem uma transparência E eu acho que vai ficar muito bonito Na composição que eu pensei Para o centro de mesa natalino E também fazer parte da mesa posta natalina É ousado? É! Mas se você é assim como eu Que gosta de coisas diferentes Então você vai amar o resultado E quem sabe fazer parte da sua decoração também Então estava com um precinho muito bom Lá na Michaels E eu comprei Aqui está a minha notinha Que eu vou estar falando para você Então ela estava com um preço de 4 dólares e 99 centavos Eu tenho também que eu comprei o ano passado Ela preta no veludo E eu não utilizei Eu guardei E quem sabe eu vou estar utilizando nesta composição Me lembrei agora Também comprei a branca Com as bolinhas douradas Gente é muito linda Quando você vê de perto Vocês vão amar E estava também com o mesmo preço 4,99 Também comprei essa daqui Nesta pegada mais rústica Eu até usei para fazer um laço Que eu ia dar para alguém bem especial de presente Ela parece uma juta Mas não é com as bolinhas douradas Ela é muito linda Gente eu vou estar trazendo uma composição E também comprei ela com esse brilhinho Vou fazer um PG Vai ficar muito legal esse PG Ele mais fininho Essa daqui foi 7,49 Ela foi mais cara Porque ela é nessa pegada com pedraria A tonalidade preta É uma tonalidade muito ousada E diferente para estar utilizando em composições de Natal Eu particularmente Quando comecei a colocar o preto Nas minhas composições natalinas Foi através do xadrez Eu gosto muito do xadrez Nas roupas Vermelho com branco Azul com branco Preto com branco Vermelho com preto Vermelho com branco Acho lindo Muito lindo É uma das que eu gosto mais Mas o preto Todo preto É uma cor muito ousada Eu até compartilhei recentemente Aqui no meu Instagram Se você não me segue Eu dei uma dica De mesa posta E de composições Você utilizando o preto E o branco Teve uma pessoa que comentou Que acha bonito Mas ela não tem Essa ousadia De colocar Nas suas composições de Natal Mas quando eu vi essas flores No início eu achei estranho Eu peguei Mas eu achei elas tão bonitas Elas tem um veludo E um tulezinho Bem fininho dentro Vou mostrar de pertinho Você vai ver Ela é muito delicada E eu vou estar utilizando ela Com o vermelho E com o dourado Já estou dando spoiler Como vai ficar o meu centro de mesa Natalino Com essas tonalidades Então quando eu vi essas flores Eu disse Essa aqui que eu quero E esse ramo aqui Ele estava 9 dólares e 99 centavos Mas tinha 50% de desconto Porque na loja Nesse dia Tudo que estava voltado Para essa festa do Halloween Estava com 50% de desconto Eles são bastante antecipados O Halloween é em outubro Mas a partir de agosto As lojas já tem coisas Com o Halloween Para vender Porque eles podem vender Com esse desconto grande As pessoas que gostam Desse tipo de festa Comprar Para estar decorando As suas casas Também comprei Essas velas brancas Porque quero fazer Um DIY Utilizando elas E eu trouxe aqui Para vocês Elas estavam Por 7 dólares E 99 centavos Mas tinha desconto De 50% Que ficou com um precinho Muito bom Esse suporte de vela Também gente Estava com um desconto Muito bom Ele estava Por 4 e 99 E tinha 50% De desconto E quando eu vi Eu disse Não vou levar Porque eu mostrei Para vocês No vídeo de comprinhas Quando eu estive Na Some Goods E também comprei Que vocês estão vendo Essas duas letrinhas Que é o A Guiana E o C de Christmas Para eu estar Utilizando Nos meus cenários Para eu estar Trazendo também Para fazer parte Da minha decoração Então eu vi Essas letras E trouxe Essa proposta Que eu vou estar Fazendo aqui Para vocês E também Gente Comprei Essas bolas Maravilhosas Que remete A discoteca A festas Que você vai A lugares Tem muito Desses globos E é uma tendência Essas bolas Espelhadas Esses tipos De bolas Aqui as gringas Americanas Elas estão Utilizando muito Nas suas composições Para decorações De árvores de Natal Eu vou estar Trazendo algumas Dicas para vocês Lá no meu canal Instagram Onde elas Utilizam bastante Esse tipo De bolas E eu vou Estar decorando A minha árvore Para este ano E vai ter sim Essa tendência Espelhada Utilizando essas bolas Então eu comprei Duas caixinhas 24 Ela estava Por 14 dólares E 99 centavos Elas não tinham desconto Mas essas foram As comprinhas Que eu fiz Na Mycos Foi bem pouquinho Gente A minha compra Ela deu 40 dólares Olha só Como ficou muito bom Isso já com um desconto De 50% Foi lá na Mycos Mas eu quero terminar O vídeo Mostrando para vocês Esses guardanapos Que eu Quando saí da Mycos Eu fui na Roblob Para gravar Conteúdos Para vocês E fui também Na Savers Eu tiro o dia Aqui em casa Na semana Onde eu vou sair E vou visitar Algumas lojas Para estar gravando Conteúdos Para vocês As lojas aqui É tudo um perto Longe Claro que você de carro Você chega em algum lugar Mas tudo assim Leva tempo Às vezes 20 minutos 35 minutos A Roblob mesmo Daqui onde eu moro Ela é em outra cidade Em Nashua Então eu chego Com 30 minutos Lá na loja Como eu estava na Mycos E esse dia Era o dia de visitar lojas E vou fazer As minhas pesquisas E quando eu estive Na Savers Lá vende os produtos Que eu mostro Sempre a vocês É um brechó Onde vende de tudo Vende roupa Coisas voltadas Para casa Também Eu encontrei Gente Estes dois guardanapos Que é bem tradicional Que é a cara do Natal Né gente Nessa pegada Do verde Do vermelho Quando eu vi Esses guardanapos Eu disse Gente Eu não posso deixar Eu vou levar Para mim Porque eu posso Estar utilizando Nas pontas Nas extremidades Da minha mesa E esses dois guardanapos Eles estavam Por 2 dólares E 99 centavos E foi Só o que eu gastei Lá na Savers Então gente As minhas compras Foi um precinho Muito bom Como eu falei Para vocês As minhas compras No total Ela saiu Por 40 dólares 40 dólares Batido Tá Não tem nem centavos Então foi um precinho Muito bom Que eu comprei Na Michael's Nesse dia E na Savers Eu gastei 2 dólares E 99 centavos Então nesse dia Eu gastei Praticamente 43 dólares Então foi muito bom E meu marido Agradece Mas agora Eu vou mostrar Para vocês De pertinho Os detalhes Das flores E das fitas Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal